. 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 Querido, querido Abastecendo o tanque Tem que continuar indo aqui para o Recife Umas duas horas para o surrender Uma hora e meia Uma hora e meia para o Recife Olha o prezado ali, o responsável ali do caldo Obrigada